A Subrovar, Lago Vitória, aproximação à Enteba. E assim começamos a ver a maravilhosa paisagem de Uganda. O desconhecido como começa a ser conhecido. A Subrovar, Lago Vitória, 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 Paisagem tipicamente tropical 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 Eu penso que é uma diversidade inteira. Bem-vindo, bem-vindo, bem-vindo. 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 A CIDADE NO BRASIL Oh, shit. Pô, Fly Dubai tá aí. Olha o Fly Dubai. O Fly Dubai que voa pra aqui. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Tchau, tchau. E assim aterramos em Tebeba Na continuação de mais uma maravilhosa jornada Férias no lugar Férias no lugar Férias no lugar Férias no lugar Férias no lugar